Ó, então o nosso veículo Tá aqui na nossa reta final Olha lá a nossa pintura como é que tá ficando Olha lá que perfeição E aí eu comprei ali agora Gastei 200 reais Aqui ó, cada lata dessa de verniz Alto sólido Custa 100 reais Comprei duas, tá aqui ó A gente acaba de gastar 200 reais aqui Então o nosso carro tá aqui Vamos logo começar a aplicar o verniz aqui E ver o que é que vira Vai Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Desse jeito é coisa rara. E no final, olha só como é que ficou o carro, tá vendo? Desse jeitinho aí, um Del Rey. Desse jeito é coisa rara, viu? E o nosso porta-mala, ó, daquele jeito, ó, sem nenhuma sujeirinha. Ó. Tá vendo aí o porta-mala sem nenhuma sujeirinha, ó. Tá vendo? Aí a gente passa aqui pra dentro, ó. Olha só como é que ficou o nosso piso, ó. Com o ponto vinílico, com solda, batido de pedra, tudo que tinha que fazer tá aí, ó. E esse aqui não enferrou jamais, não, né? Até chegar lá atrás, ó. Tá vendo? Aí. Tá vendo só como melhorou? Aí como ficou bom. E o cofre de motor também, sem nenhuma sujeirinha, vai ficar faltando só pro barro do carro mesmo, né? Que esse não tem como fazer aqui em casa. Aqui também tá bem limpinho. E o carro, ó, desse jeito aqui, ó. Olha só. Sem nenhum buraquinho no piso, né? Assim fica bom. Coisa que é bom de ver é não ver terra, né? O que tem bom é não ver terra em lugar nenhum no carro. Olha aí. Tá vendo? Ó, o número do chassi tá lá mantido no lugar, ó. Tá vendo lá? Olha lá. Então tá aí, ó. Agora o resto não é comigo não, viu? Isso aqui não é comigo, viu? Não é comigo. E nem isso aqui, ó. Isso aqui não é comigo. Só põe a mão nisso aqui pra jogar fora. Mas é isso, ó. Então, o que tinha que fazer? Eu acho que foi feito, ó. Olha só. Agora eu vou passar essas lanternas pra dentro aqui pra fechar a tampa do porta-mala, né? Impressionante, né? Impressionante. Não deu o rei pintado desse jeito. Você até consegue achar que ele faz, mas você não vai pagar menos de 30 mil pra fazer, não. Olha só. Que bonito, hein? Ó. Cinza Bristol. Cinza Bristol. É a cor do carro. Eu já posso tirar o prato dessas rolas, tirar esse compressor daqui e vamos fazer uma foto. Ó. Então, o nosso carro tá aqui, ó. Desse jeito. Olha só como é que ficou. Cinza Bristol. Então, agora, né? Só resta montar o carro, né? Pintado ele já tá. Vem. E esse é o final da nossa pintura, ó. Tá vendo? Exatamente isso. Vem. Bom, se o carro fosse meu, né? Eu ia pegar essas rolas aí, lixar e pintar as negras por alumínio. Mas o dono falou um negócio aí de diamantar. Então, ele já gasta mais dinheiro e não é comigo. Né? Então, essas rodas tá aí. Agora, o resto da roda toma conta, né? Mas aí. Ó. Não precisa de ninguém me contar que isso aqui é roda de série ouro, viu? Eu sei muito bem. Viu? Tá? Se ninguém me avisar que é roda de série ouro, se ninguém me avisar que da série não deu rei branco, viu? Se ninguém me avisar. Eu sei. Ó, empurrei o carro pra cá de novo e agora eu tô mostrando as peças que eu não tinha mostrado ainda, né? Que é a grade, o aro de farol e o spoiler dianteiro. Tudo pintadinho aí na cor do carro. Ó. O carro foi pintado por inteiro. Por dentro, porta-mala e por fora. Ficou faltando dentro do corpo do motor e debaixo do carro. Se eu não mexi. Né? Que aí é só restauração mesmo. Mas olha só como ficou bonito, né? Dá gosto de ver. E essa cor é interessante, viu? Porque dependendo do jeito que você olha, ela fica clara, ela fica escura, ela fica azul. Ó, aqui na ponta, já tá vendo aqui, ó? Aqui já tá azul, ó. Aqui já tá mais escuro, ó. Então depende do jeito que você olha o carro. Tá vendo? Ó. Aí quando você muda a câmera de posição, ó. Ó. Ó lá, ó. Tá vendo como vai mudando? Mas é isso aí, ó. Olha só que resultado surpreendente. Viu? Exatamente isso. Olha lá. Perfeito, né? Então tá aí, ó. Próximo vídeo agora. Começar a montar o carro, né? Tirar aquela zona lá. Começar a montar. E vamos ver o que que acontece. Agora vem a segunda parte, né? Mas ficou bem bonito. Olha aí. Que coisa, hein? Rapaz. Perfeito. O bom que eu quase que é preocupado, né? Eu tava pensando em que tinha uma mancha aqui no meio. Mas você vai andando, ó. A cor vai mudando, ó. Olha lá, tá vendo? Não é mancha, não. Aí. E aí 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 Obrigado.